Música Trabalhada, vem aí Ana, a bola passa na barreira GOOOOOOOL Patada Michael Barbosa tá quanto no agregado, tá 2x1 Olha que capricho da Ana, olha que capricho da Ana Na gaveta, golaço E aí E aí Autoriza o árbitro E Ana, pé direito Mandou direito Tá lá dentro GOOOOOOOL Já foi, juiz apitou, é a chance, vamos ver Lançamento, olha o chute de primeira, defendeu a goleira, sobra Traz pra perna direita, hein A corridinha, na batida, e gol GOOOOOOOL Vem a Lese Já manda na frente, até a IANA Acha a Nadielle Volta na IANA Duas na marcação, ela bate pro gol GOOOOOOOL É da FTC IANA Pintar até um chute direto Posicionada ali, a IANA Chute direto É festa GOOOOOOOL GOOOOOOOL Autorizou o árbitro Cobrança na direção do gol Tá lá dentro 짱 Š Eagles i i i i i i i i Se inscreva. 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 Se inscreva.